Mais de 1,4 milhão de cestas de alimentos foram distribuídas a famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional em 2013. O balanço foi divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. No total, foram distribuídas 35 toneladas de alimentos a 380 mil famílias. Destas, 89 mil foram atendidas em situações emergenciais. As cestas são compostas preferencialmente por produtos da agricultura familiar, comprados pelo governo por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Entre os beneficiados estão trabalhadores rurais acampados, comunidades quilombolas, indígenas e pescadores artesanais.